A Secretaria de Educação de Barra do Garças está promovendo a formação continuada com os professores da rede. Durante entrevista coletiva, o prefeito-delegado Ricardo Galvão informou que a Prefeitura de Arragaças teve parecer prévio favorável à aprovação das contas relativas ao primeiro ano de sua gestão. Chocolate, a Secretaria Municipal de Saúde de Pontal do Araguaia, através da secretária Clênia Monteiro, está realizando campanhas importantes na área da saúde. Vai acontecer de 13 a 17 de setembro a 38ª edição da Expoleste em Barra do Garças. Entra no ar agora, o Telejornal, aqui e agora, BG, pelo canal 27, TV Band de Barra do Garças. Fique por dentro dos acontecimentos das últimas 24 horas de nossa região. Com credibilidade, interação e dinamismo. Apresentação, Reinaldo Silva. O Chocolate. 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 Quem quer? Chocolate. 1.400. É, 1.400, meu irmão. Você está achando o quê? 11 horas e 38 minutos. Alô, meu povo. Salve, salve. Forte abraço. Uma excelente manhã de quarta-feira. Hoje já são três, é isso? Três? Três. Três de maio. O mês das mães. Que bacana. Das noivas. Das noivas também? Maio? Ah, é, mãe, é o mês das noivas. Bem lembrado, Mara Kirchner. Que show de bola. Aliás, eu encontrei ali, Mara. Cassinha, vou sentar, eu estou mal. Estou velho. Não estou mal. Eu fui lá na Araguaiana hoje, estou toda arrebentada. Ai, eu preciso pescar tarde. Lá na balsa, né? Sim, aquela que você só prometeu. Ah, tá. Você foi lá conferir, né? Não, eu fui, né? Ai, ela falou, coloquei, ela mandou áudio. Então. Entendeu? Que das suas conversas não rendeu nada pra mim. Mas tá bom.